De acordo com as disposições das diretrizes extrajudiciais sobre o tabelionato de notas, julgue o item que segue. Os atos relativos a qualquer ato notarial poderão ser praticados fora dos limites territoriais de atuação do delegatário, desde que a origem seja o menos partigo do objeto a ser constatado se situe nos limites geográficos de sua delegação. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 364, parágrafo 4º. Somente os atos relativos às atas notariais poderão ser praticados fora dos limites territoriais de atuação do delegatário, desde que a origem seja o menos partigo do objeto a ser constatado se situe nos limites geográficos de sua delegação.